Bom dia! Bom dia, criança! Bom dia, família! Tudo bem? Eu sou a professora Laodicea do Instituto Anjo Solidário do Seis Ciranda Cirandinha. Vocês estão bem? Espero que todos vocês estejam bem, juntamente com a família de vocês, né? Estejam aí se cuidando em casa, sempre davando sempre as suas mãozinhas, né? Para não ficarem doentes. A Pro está com muita saudade de vocês, né? Muita saudade para a gente voltar para o seio. Muita saudade mesmo. Mas enquanto isso, a Pro fica aqui contando história, cantando música para vocês. E vocês ficam aí com a família de vocês, ouvindo e vendo a ProLau, né? Então, hoje a Pro está dando uma historinha bem legal para vocês. Mas a Pro gosta de cantar uma música antes da história. Vamos cantar uma musiquinha com a Pro? A Pro canta aqui e vocês cantam aí. Vamos cantar a musiquinha do jacaré. Então, vamos cantar a musiquinha. Eu conheço um jacaré que gosta de comer, escuta o seu nariz, se não o jacaré, com o seu nariz e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer, escuta o seu nariz, se não o jacaré, com o seu nariz e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer, escuta o seu nariz, se não o jacaré, com o seu nariz e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer, escuta o seu nariz, se não o jacaré, com o seu nariz e o dedão do pé. Jacaré, com o melão. Vocês viram a musiquinha? Esconder bem a boca, ó. Senão o jacaré vai comer a boca e o dedão do pé. Jacaré, com o melão, né? Mas ele não come a nossa boca, não come nosso nariz, também não come nossa orelha e nem come nosso olho. É só uma musiquinha, viu? Agora vamos ouvir a historinha que eu vou contar para vocês agora. Então, vamos ouvir a historinha. Vamos ouvir agora a historinha do galinho. Olha aqui, esse galinho. O nome dele é Bartolino. A Pro vai contar a historinha para vocês desse galo. É uma história bem legal e bem divertida. Vamos lá ouvir a história dele? Então vamos, vamos lá. Era uma vez um galo que se chamava Bartolino. Bartolino vivia em uma fazenda. Ele vivia feliz da vida. Ele era o galo mais velho que tinha naquela fazenda. E ele tinha, por responsabilidade, de cantar. Toda vez que o sol nascia, ele tinha que cantar. Existiam outros galos também naquela fazenda. Mas só que Bartolino, ele tinha que cantar quando o sol saía pela manhã. E só ele que cantava. Os outros galos não cantavam naquele horário. Cantavam em horário diferente. E ele tinha que cantar. E só que ele estava já bem velho, cansado. Muito cansado. Sempre quando o galo está velho, né? É o caso do Bartolino. Ele sempre misturava as coisas. Ele não cantava na hora certa. Perdia o horário. Ele sabia que tinha que cantar quando o sol estava nascendo. Mas às vezes ele perdia o horário, né? E fazia uma bagunça. De manhã, na madrugada, ele ficava meio perdido. Coitado do galo Bartolino, né? Sempre assim, desse jeito. Todos os dias, numa confusão para cantar de manhã. Se perdia, coitado. Também, né? Já estava velho. Já não estava mais lembrando das coisas. Você não acredita que Bartolino, ele até esqueceu como é que ele cantava. Já chegou um dia de manhã, quando o sol nasceu. Bartolino começou a cantar tudo errado. Vamos ver como é que ele cantou? Vamos lá? Bartolino é um galo que vive bem feliz. Quando o sol aparece, Bartolino canta assim. Uuuu! É uma vaca! Bartolino é um galo que vive bem feliz. Quando o sol aparece, Bartolino canta assim. Uuuu! Uuuu! Não, Bartolino, esse é o uuuu! 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 Bartolino é um galo que vive bem feliz. Uuuu! Uuuu! Bartolino é um galo que vive bem feliz. Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Bartolinho é um gato Bartolinho é um gato que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Bartolinho é um cachorro Bartolinho é um gato que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Cacacucu, cacacucu, cacacucu Legal Bartolinho, bem no final da história Bartolinho aprendeu a cantar Depois que cantou errado, o tempo todo imitou todos os animais Esqueceu como é que cantava, vocês viram? Bartolinho já está bem velho, já está ficando meio caduco Ele começou a imitar os animais, né Bartolinho? Em vez de cantar a cantiga dele, estava cantando igual aos animais da fazenda Mas no finalzinho ele aprendeu a cantar a musiquinha dele E como que ele canta? Cacacucu, cacacucu Assim que tem que cantar Bartolinho Não fica imitando os animais Legal esse Bartolinho Gostaram da história e da música? Gostaram? Também gostei Beijo para vocês, fiquem com Deus Um abraço da ProLau e tchau!